No Super Pop Boa noite agora também pro Thiago Rocha, jornalista. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Luciana? Bem-vindo! Muito obrigado. Fazia tempo que você não vinha, hein? É verdade, já estava com saudade, viu, Luciana? Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Você conhece a Gretchen há muito tempo, né? Você sabe que quando ela fez o primeiro filme, eu que a apresentei num clube onde ela fez a pré-estreia. Ah, então? Então eu acho a Gretchen uma pessoa muito ousada, muito autêntica, mas às vezes aqui na frente do público, às vezes aqui na televisão, ela pode ficar com medo. É verdade, Thiago. E a gente não sabe o que tem nessa porta, né? O que você fez? Você está mais bonito? Mudou alguma coisa? Luciana, eu tirei o aparelho. Ah, tirou o aparelho. E também comecei a malhar, porque vai dar uma ajuda. Aliás, mandar um abraço pro Rodrigo Panico, que me ajuda lá na academia, na companhia atlética. Quer tirar a banha? Tem, né, Luciana? Tirar a banha. Mandar um beijo se lave e você tem também, que se não mandar um beijo, me mata. Ah, tá vendo? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Então você acha que ela vai falar? Eu tenho minhas dúvidas. Porque na televisão é tudo muito complicado. É uma coisa você comentar nos bastidores. Ah, eu não gosto. Agora aqui... Se ela falar alguma coisa errada, pode fechar a porta na cara dela, né? Mas aí é que... Tiro pode sair pela culatra, como dizem, né? Ou talvez ela vai abrir a porta pra todo mundo também. É verdade. Aí fica meio prazer também, né? Exatamente. E aí? Eu não queria... Eu vou te falar que eu nem viria pra fazer isso, porque ia morrer de medo. Mas ela é corajosa. Não, eu também acho que a Gretchen é corajosa, autêntica, pioneira. Verdade. Você entendeu? Só que na televisão as pessoas mudam de posição. Mas vamos ver o que vai acontecer. Por exemplo, alguns assuntos que vamos colocar aqui hoje são bem quentes, até porque não ia dar pra fazer um programa desse se não tivesse alguns assuntos polêmicos. Quer ver? Calma. Cuidado aí, Luciana. Cuidado, Luciana. Tô me sentindo que nem a Alice no País das Maravilhas. Tá divertido isso. Nossa, esse negócio parece um inferno lá dentro. Tão quente que tá. Melhor não. Vamos fechar aqui. Calma. Agora, eu acho que também deve ter alguns assuntos, assim, emocionantes, talvez. Ó, azulzinho. Ó, você aqui. Ah, oi. Tudo bem? Que história, hein? Agora, deve ter alguma coisa divertida aqui também, né? Calma. Calma, calma. Será que tem? Cuidado, Luciana. É a estreia do quadro. Ah, ok. Tiago, aproveita e deixa o seu recado. Queria mandar um abraço pra todo mundo, agradecer mais uma vez... Deixa a porta, tá aqui. Eu acho que você tá com medo dessa porta, Luciana. É, calma. Mas queria mais uma vez agradecer pelo convite, mandar um abraço pra todo mundo que assiste o Super Pop e mandar aquele abraço pro Rodrigão, que tá me ajudando pra ficar fortinho, pra você perceber que tem diferença na história. Ok, muito obrigada. Obrigado.